Você continua tão linda, como quando nos conhecíamos, Joaquim Eli. E você, tão generoso como antes. Faz tempo que não passávamos uma noite tão boa, tão alegre. É muito bom ver a família toda reunida em paz, com todos felizes. E a alegria maior ter o senhor de volta, pai. Eu até esqueci que existe escravidão. Pronto, lembrou? A escravidão está com os dias contados. Incrível como o Finesse conseguiu dormir no meio daquela gestação toda. Foi efeito da paz reinante. E de amanhã em diante, meu pai, como vai ser? Como vai ser o quê? Como o quê? A libertação do povo. A realização do plano de Deus. Vamos aguardar as próximas instruções divinas. Melhor é fazer agora e ir dormir. Vamos, pra cama, todos. Xalão. 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 Xalão, meu filho. Xalão. 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 Ai, eu sinto muito por não poder acomodá-lo melhor. Está ótimo, minha irmã. Muito melhor do que dormir na areia do deserto. Dormão bem. Xalão. 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 A noite foi longa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Desde muito pequeno, ouço histórias a seu respeito, mas é isso. De como Deus o protegeu no Nilo, a sua adoção pela princesa, de como matou um egípcio para defender meu pai e se condenou ao exílio. Mas eu te garanto que nada do que eu fiz, José, se compara ao tamanho do sacrifício de toda a família para preservar minha vida. Meus avós nunca perderam a esperança de que voltasse. Admiro muito a fé deles. Eu posso imaginar. Arão me falou muito da sua coragem, da sua lealdade ao nosso Deus e de como quase morreu ao enfrentar o próprio Ramsés. Que o senhor conheceu muito bem quando era jovem. É, e que pelo visto mudou bastante esses anos que eu estive fora. Pois é isso. Eu quero que saiba que pode contar comigo para o que precisar. Eu estou disposto a tudo para servir o Deus de Abraão e ajudar na missão de tirar o nosso povo do Egito. Eu vou me lembrar bem disso, José. Xalão. 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 Xalão.